Olá meus amores do canal da Belinha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa que eu tô super animada Eu também tô muito, tô muito animada A gente vai passar 24 horas comendo comida nas cores da Joquina Ou seja, a gente vai ter que comer coisas azul e rosa A gente não, Bia, a Belinha e a Joquina Porque eu e a Bia que vamos preparar as tuquinas Então já deixa muito like, se inscreve no canal e vamos ali pra entrada Porque já tá na hora que a gente marcou com a Joquina E olha ali, gente, a Joquina chegou Eu tô muito ansiosa pro vídeo de hoje Então vamos começar, gente Quem é aquela ali atrás? Penny O que vocês vão fazer hoje? Nada Vamos fazer 24 horas comendo cores nas cores da Joquina, comidas Comidas nas cores da Joquina Ah, é? E por que não vão fazer comigo isso? Porque ninguém te amou É, você não foi com cuidado Não, vocês já fizeram no da Arlequina, fizeram no do Coringa E agora vão fazer da Joquina junto com essa pirralha Eu vou também Não, Penny, não tem nada A gente não comprou nada nas suas cores, Penny Eu não quero nada na cor dela, nessas duas cores aí Eu quero tudo vermelho Não, não Eu tenho que conseguir Bia, a gente não tem nada nessas cores É... A gente vai ter que conseguir... Agora já era, Lua Tá bom, vamos tentar e vamos ver Vamos ver que a gente tem aí na despedida Ah... Vamos lá E aqui estão as coisas do café da manhã delas Nas cores delas Todas tem bebida Da Noni E bolacha Eu acho que tá muito gostoso pras duas, hein? Não sei qual que eu vou preferir Qual será que elas vão gostar mais? Você, comenta aí qual que vocês iriam gostar mais, hein? Da Penny ou da Joquina? Vamos lá levar pra elas Vamos lá Cadê? E olha só como ficou a nossa mesa improvisada Vermelho com P de Penny E rosa com J de Joquina Eu queria fazer rosa e azul, né? Né, mas a gente teve que botar o vermelho por conta da Penny, mas... Eu não preciso participar Não, a Belinha vai participar sim E a Belinha pode comer as cores, tanto da Penny quanto da Joquina Pode sim, Penny E a Joquina só pode comer nas cores dela E a Penny só pode comer nas cores dela Então vamos lá E agora a Bia já trouxe O café da manhã Que é a primeira, né? O primeiro horário do dia A hora do café E vamos ver o que temos aqui Tudo azul e rosa Nas cores da Joquina E tudo vermelho Nas cores da Penny Calma, calma, calma Ainda tem aqui um pãozinho pra acompanhar, hein? Arrasou! Eu acho que eu tenho que tomar de gostei Não gosto, gosto, não gosto e não gosto E aqui eu gosto, indico e... Então podem começar a comer, galera O que vocês querem comer primeiro? Eu vou comer esse orgulho aqui Tá bom Ah, quer bom? É muito bom, é da Noninho Eu adoro o Penny Tem certeza Acho melhor você tirar a luva pra comer melhor E olha só, Penny, e aí, Penny? Gostou? É muito bom esse Eu vou ficar com outro já É, é tudo seu, Penny Pode comer Mas é pra comer agora, Penny É o que você aguenta comer agora Não, não pode E vocês aí? Estão comendo O biscoito treloso rosa Arrasou Podem comer tudo, hein, meninas? Esse é muito bom, muito bom Porque depois Ainda tem o almoço Tem o lanchinho da tarde Ah, Belinha pode comer Tudo vermelho também, Penny É isso aí E bom, coloca aí qual vocês gostaram mais O vermelho da Penny Ou o azul e rosa da Diorfina Vamos pro próximo E agora chegamos na hora do almoço E cada uma tem um miojo Uma sardinha E um refrigerante Sardinha, Bia Eu não curto muito sardinha não, hein É, era o que tinha na dispensa A lua Das cores delas Elas vão ter que comer É, bom Achei legal Achei interessante E achei bem bonito também Tá bem padronizado Ninguém pode reclamar Embora Eu prefiro a Coca Do que Pepsi E você, Bia Eu também prefiro a Coca E o da Diorfina é de carne suave E também nós temos aqui Sardinha com óleo Essa aqui é com molho, hein De tomate Quem gosta de sardinha É a minha amiga mulher gada Eu não gosto não Você quis participar Vai ter que comer, Penny Não vou comer Não vou comer Eu só vou tomar E aí mandou É, agora vai ter que comer Bom, gente Olha aí A Penny tá comendo A sardinha dela Com a coquinha E aqui a Diorfina Nossa, Mica Mica tá babando Na sardinha da Diorfina, hein Mica Pelo menos a coquinha tá gelada É, tá bom Tá gostoso Mica Não é comidas 24 horas Nas cores da Mica É nas cores da Diorfina E da Penny Não tem jeito, Mica E você só pode comer ração Tá bom Bom, a Belinha Não gostou de nada, Bela Ih, dessa vez a Belinha Não vai botar em nada Eu vou comer a coca Mas eu não deixei Nossa, Penny Você é muito malvada Nossa, eu acho que a bebida Não tem coca Aqui tem Eu vou dividir minha coca Com a Diorfina Agora, como elas comeram tudo Vem a sobremesa A recompensa Caraca, Bia Kit Kat Fini Tá bem caprichada Isso, Kinder Ovo E tem até Olha só Isso aqui da LOL Poxa, Bia Eu queria estar participando Desse desafio Comendo tudo Parece que eu também queria Coloca aí nos comentários Qual é o lado que vocês mais gostaram Da Penny Ou da filha da Arlequina E vamos lá levar pra elas comerem Chegamos aqui com a sobremesa Já pode pegar Calma, calma, calma E aí, vocês podem comer tudo O que é que vocês vão preferir comer? Eu vou comer tudo Vamos começar pelo quê? Belinha pegou coisa minha Ah, eu quero isso aqui Não, não, não O Kinder Joy é da filha da Arlequina É azul Penny Não é rosa Me dá Penny Penny É rosa Não é vermelho Mas olha só Você tem um batom O batom elas não tem Porque não é vermelho Sem briga, garotas Comecem a comer O que é que vocês vão comer? Eu vou comer isso aqui A Belinha já tá no Mentos Que era da Penny A Penny tá com O Kit Kat E a Joaquina não pode comer Kit Kat Porque é vermelho Então ela vai comer O que que é isso? É um ovinho da LOL E aí, a Joaquina já abriu O que que veio? Veio uma LOL, gente Ai, que linda Amei, Bia Ela tá combinando com a roupa da Belinha Laranja, é verdade Amei Eu não gostei, não Ah, Penny Você já comeu seu Kit Kat Penny, o Kinder Ovo é delas Você tem que fazer o desafio Nas suas cores Devolve Bom Enquanto vocês ficam aí Comendo toda a sobremesa Nós vamos para O lanche da tarde Vocês tão aguentando ainda comer? Cabe mais coisa aí? Cabe sim, traz mais Tá bom Então comam aí Que a gente já volta, né, Bia? É isso aí Vamos pensar O que que vai ser O lanche da tarde Vamos lá Agora é o lanche da tarde Eu acho que tá bem caprichado Caraca, Bia Também tem uma surpresa Mas eu só vou falar Quando chegar lá, hein Tá bom Então vamos levar pra elas E vocês coloquem aí nos comentários Qual lado vocês Ih, acho que você caprichou mais No lado da Joaquina, hein Tem mais coisas do que da Penny, será? É, tem mais coisa, eu acho Coloca aí nos comentários O que vocês acham E vamos levar pra elas Vamos lá Aqui tá o lanche da tarde E peraí Que tem mais uma surpresa Eu vou pegar, hein Então vão comendo O que que vocês vão comer? Eu não der, ouviu? Veio não, Penny Imagina, impressão sua É, olha aí Uma Pringles O seu com certeza É o melhor que tem E vocês vão comer o quê? A Joaquina infelizmente Não pode comer Pringles Mas ela pode comer Huffles Olha só, tem um chocotone com baunilha O recheio de baunilha O recheio de baunilha pra alequina E pra pena o panetone Bia, eu prefiro chocotone Do que panetone O Deus é chocotone E o meu panetone Por quê? É vermelho E o dele é azul Eu não tive culpa, hein, Penny É Eu não tô gostando disso, não Vocês estão sendo injusta com isso Então não, Penny A gente não achou chocotone azul Desculpa Quer saber de uma coisa? O que foi, Penny? O que que tá acontecendo, Penny? O que é isso, Penny? A Penny foi embora A Penny foi embora Com todas as comidas Ela deixou o chocotone Que é o mais gostoso Poxa, Bia Mas tinha mentos Tinha yacute Tinha muitas coisas deliciosas E olha, a Joaquina tá triste Tá vendo que não foi uma boa A gente deixar da Penny participar disso? É, eu sabia que não era uma boa ideia mesmo Deixar a Penny participar Bom, e agora? O que que a gente vai fazer? Agora a gente abre o chocotone E divide com todo mundo É, pelo menos isso É isso, gente É verdade A Penny destruiu o nosso desafio por hoje Olha ela ali Volta aqui, Penny Não Pega ela Vai, vai, Mica Pega ela, Lola Vai, vamos Pega a Penny Pega a Penny Não De mesmo a gente correndo atrás da Penny Com o Mickey e com o Lola A Penny conseguiu fugir com toda a nossa comida Não se preocupem Eu vou contar pros meus pais O que a Penny fez E eles vão se vingar dela É, é uma boa ideia Ela tá merecendo mesmo A gente deixou ela participar do desafio Mas enfim Coloca aí nos comentários Se vocês gostaram de 24 horas Comidas nas cores da Penny E da Diorquina Mas sabe o que eu acho que a gente tem que fazer? Hum A gente tem que fazer isso em outro lugar Quando pra fazer esse desafio Sabe por quê? Porque a Penny não vai achar a gente Porque toda vez a Penny vai Ou de uma forma ou outra Só tem duas chances Participar ou participar É verdade E eu pensei aqui Tem até outros vilões Que a gente nunca fez Comendo comidas nas cores Tipo as tias de Diorquina Vai ser muito legal Fazer comida nas cores Da Lady Joker E da Rapina Ah, da Rapina colorida É, ia ser muito legal Mas a gente pode especificar pra amarelo Ou colorido mesmo, Bela Acho que tem muitas comidas coloridas Quando eu vou fazer isso Me chama Porque eu preciso comer batatinha Coloca aí nos comentários O que vocês acham Se vocês querem esse desafio Com a Lady Joker E com a Rapina E até amanhã Às 10h30 da manhã Porque aqui na Criança da Belinha Terminou Um beijo E um coraçãozinho pra vocês Tchau